Seja bem vindo a 70ª aula do curso de matrizes do canal passo a passo nesta aula ele resolver este exercício que faz o seguinte da das matrizes a e b determine a e b ou seja determine aqui ó eu tenho na matriz a a minúsculo e ele é uma variável que a gente vai ter que determinar o valor e na matriz b eu tenho que b minúsculo que também é uma variável que a gente vai ter que determinar o valor agora vai ter que determinar os valores de modo que a matriz a vezes a matriz b seja igual a matriz e sendo e a matriz identidade e agora a gente antes de resolver este exercício eu vou deixar um recado aqui para vocês é todo conteúdo disponível aqui no canal passo a passo é gratuito mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal você poderá fazer isso através através desse pique esse pique estará presente na descrição deste vídeo e agora retornando para o exercício primeiro passo vou multiplicar matriz a pela matriz b e multiplicando eu vou ter isso aqui ó sempre na multiplicação vai ser linha da primeira vez a coluna da segunda então vamos ter a a vezes um mais zero vezes b a vezes um a zero vezes b zero zero mais a a depois ó o elemento primeira linha segunda coluna da matriz vai resultado da multiplicação vai ser o que a vezes b a vezes b mais zero vezes um a vezes b a b zero vezes um zero a b mais zero ab próximo elemento agora a gente vai ó para a segunda linha aqui ó vamos vamos ter ó zero vezes um mais a zero vezes um zero a vezes b a b zero mais a b a b último elemento zero vezes b mais a vezes um então você é o zero vezes b zero a vezes um a zero mais a a então nós temos com isso que a matriz resultante do produto aqui ó vai ser essa aqui do produto da matriz a pela matriz b vai ser essa aqui agora eu tenho que lembrar que o produto aqui ó a vezes b ou seja matriz a vezes matriz b vai ser igual a que a matriz identidade a matriz e que é matriz identidade então esse produto vai ser igual a matriz identidade e lembre-se ó o que a matriz identidade chama-se matriz identidade é uma matriz quadrada em que cada elemento da diagonal principal tem um valor de um e os demais tem um valor zero logo ó aqui nós temos exemplos ó de matriz identidade então a matriz identidade a matriz quadrada pode ser ó de ordem 2 de ordem 3 pode ser de ordem 4 não importa a ordem mas ela tem sempre essa configuração e portanto levando isso em consideração eu vou fazer o seguinte eu vou pegar a nossa matriz que é uma matriz quadrada a matriz resultante do produto de a vezes b que essa matriz aqui ela é uma matriz quadrada de ordem 2 então vou igualar com a matriz identidade que também é uma matriz quadrada de ordem 2 seja é uma matriz de ordem 2 igual uma matriz de ordem 2 e com isso que eu vou fazer eu vou igualar os elementos de acordo com a sua posição o elemento aqui ó a ele não está na primeira linha primeira coluna então vou igualar o que com um que está na primeira linha primeira coluna da matriz identidade elemento a b ele não está na primeira linha segunda coluna ele também está na primeira segunda coluna e segunda coluna primeira linha mas como ele se repete eu só vou precisar fazer isso aqui ó a b que é o elemento que está na primeira linha segunda coluna igual o que ao elemento primeira linha segunda coluna da matriz identidade que é zero então a b igual a zero agora a igual a um então já vai descobrir aqui o valor de a a vale um a b igual a zero bom a vale um então vou ter o que um vezes b igual a zero um vezes bebê logo b é igual a zero portanto o valor de b é zero logo os valores de a e b são a igual a um e b igual a zero viu gente é bem simples resolver é este exercício você só tem que se lembrar aqui dos conceitos né bom espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução mas caso tenha restado alguma dúvida da parte vocês escrevam nos comentários agora se vocês tiverem gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu like e se vocês também tiveram gostado deste canal não se esqueçam de se inscrever nele tenham bons estudos e até os próximos vídeos